Atirando, bovezendo, tirando vibrando, gol, 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 gol. GOOOOOL! Do Camassariense, ampliando para 2x0 e agora no placa, não te contei não, então vou te contar, tá lá, tá lá. 1x2 para o Camassariense, 0 para o time do Nime, Bahia não, 2022. Hoje, hoje, sábado dia 21 de maio de 2022. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Portanto, dois a zero, vantagem boa para o time do Nilton Camarçaliense. Aqui na Arena Camarçaliense, da T. Camarçaliense, da Bahia e também do Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui na caravana, na vitória da alegria. Para o futebol artístico, maravilha do povão da Bahia. Baianão 2022, sub-20, aqui na Arena Camarçaliense, da T. Camarçaliense. 2 a 0 para o time do Camarçaliense, ainda no primeiro tempo. Resultado fica tranquilizado para o time do Camarçaliense. O Nib tem que vencer o jogo, agora ficou mais difícil ainda. Tem que fazer três gols, né? Para poder almejar uma vaga aí no G4 do Baianão 2022. Na última rodada, a nona rodada da fase classificatória. Esporte a vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Portanto, 2 a 0 para o time do Nib, ainda aqui no primeiro tempo. Na cidade de Camarçaliense, na Arena Camarçaliense. Cidade de Camarçaliense, no golão do jogador da equipe do Camarçaliense. Fintou dois jogadores na pequena, ele tocou no canto do arqueiro do Nib. Amplindo para 2 a 0. Baianão 2022 aqui na Arena Camarçaliense. Cidade de Camarçaliense da Bahia também, do Brasil, galera. Cidade de Camarçaliense da Bahia também, do Brasil. Esporte a vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Cidade de Camarçaliense da Bahia também, do Brasil.